Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de recebidos de plantas minhas e das clientes também. Então, bora lá! Se você não deixou seu joinha, aproveita e deixa seu joinha agora no começo, para você não esquecer no final. É muito importante para a gente, tá bom? Eu vou estar falando para vocês aqui, mostrando e dando a identificação também, tá bom? Espera aí! Estou aqui fora, na mesinha aqui de fora, na minha mesa da bagunça, onde eu pinto latas. Olha lá, meu verde! Vou começar! E o galo cantando para vocês. Vou começar com esse daqui. É um Eriocactus Lenin House. Olha que lindo! Esse é da cliente. Oi, galo! Oi, galo! E esse daqui... Lembram da minha que chegou? Que eu chamei de Lofofura? Então, chegaram mais duas das clientes, olha. Lofofura Jordaniana. Olha que coisa mais linda, gente! Olha só! Jordaniana. E ela aparece na foto com muda, gente, ó. E ela vem com mudinhas. Olha que linda! Lofofura Jordaniana. Tem mais uma aqui, ó. O cliente também, maravilhosa. E olha esse daqui, gente. Leuctembergia Príncipes. É o meu príncipes. Olha só! Que cacto lindíssimo! E diferente! Olha esses espinhos! Meu Deus! Que cacto lindo, gente! Tô apaixonada! Esse daqui é meu, olha. Chegando na coleção. Maravilhoso! Maravilhoso! Aí, esse daqui até me surpreendeu. Porque me espinhou. Porque na foto, ele aparece mais ou menos desse tamanho. E ele veio grande, assim. E é comum também, viu, gente? Às vezes, na foto, ele aparece pequeno assim, ó. Mas pode vir um pouco maior. Olha só! Esse daqui é uma Austrocilindropuntia Vestita. 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 Olha que lindo! Ele é todo cheio de... De... Como é que fala, gente? De folhinhas, assim, né? Olha! Só que... Como demora um pouquinho pra chegar, ele tava até aqui. Aí, elas secaram, ó. Porque normalmente esses de folhinha, eles são mais sensíveis, né? Ó! Elas secaram. Mas com certeza vai nascer tudo de novo. Então, olha só! Austrocilindropuntia Vestita. Vestita. Gente! Magnífico! Amei! Olha só! Ai, tá escuro, né? E minhas unhas já tá cheias de terra. Vamos lá! E esse daqui, gente? E essa fofura aqui? Que é mais uma lofofura, que é uma lofofora willianze. Tá vendo? É da mesma família ali da jordaniana, só que essa é uma willianze. Gente, que fofura! É um cacto sem espinho, gordinho, que cresce bastante e dá uma flor linda, 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 gente. Normalmente, a gente já compra os cactos aguardando, né? Já pensando na flor. Ai, meu Deus! Quando vai florir? E esse daqui veio três, ó. São de três... Três clientes. Ai, deixa eu arrumar aqui. Olha que coisa mais... Oh, meu Deus! Acabei de derrubar. Olha que coisa mais maravilhosa. Peraí que eu vou pegar. Olha, gente! Um trio de lofofura! Ai, minhas clientes vão amar. Olha só, gente! Que fofura! Que fofura! Eu estou extremamente apaixonada nessas lofoforas, gente. Extremamente. Nossa! Vou vocês aqui, minhas lindas. Agora esse, gente. Meu Deus! Meu Deus! Olha o tamanho. Eu tô virando, gente, porque pra mim tá escuro desse lado. Aí eu viro um pouquinho e ele clareia. Olha o tamanho desse, gente! Esse daqui é um Dolicotelli Longimama. Se escreve Dolichotelli. Mas eu acredito que seja Dolicotelli Longimama. Olha que cacto mais lindo, gente! Bem gordinho, bem... Olha só os detalhes. Gente, eu amo esses cactos, assim, com esses detalhes, assim, diferentes. Olha! Gordinhos. Ele é gordinho, pouco espinho. Meu Deus! Que coisa mais linda! Apaixonada, gente! Apaixonada! Esse também veio dois. Olha! Olha que fofura! Então, você que deseja aí adquirir algum dos cactos que eu estou apresentando aqui, tem esses e muito mais no catálogo. Para mostrar para vocês, é só me chamar, tá? Vou deixar o número aqui nos comentários de vendas. É só me chamar lá que eu te passo o catálogo, tá bom? E faço a cotação do seu frete. Olha só, gente! Espera aí que tem mais! Espera aí! E aí, gente, voltando... Olha esse maravilhoso aqui. Olha esse! É um Gimino Calício Mihanovic. Olha os detalhes, gente! Gimino Calício Mihanovic, variação estenogono. 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 É aquele das flores verdes. Gente, que cacto maravilhoso! Olha para isso! Olha isso! Maravilhoso, gente! Apaixonada! Quem mais? Quem mais? Temos aqui... Olha o detalhe desses espinhos, gente! Olha o detalhe! Aqui já é uma mamilaria. Olha só! Que coisa mais linda! Os espinhos baixos dela, os rentes, a planta, são branquinhos. E os de fora, que espetam, são marrons escurinhos, quase pretos. Gente! Que linda! Essa é uma mamilaria lanata. Lanata! Olha só! Que maravilhosa! E aqui temos... Olha essa! Que linda também, gente! Meu Deus! Espera aí que eu vou pegar a identificação. Voltando, gente! Fui pegar a identificação, que eu tinha esquecido! Esse lindão aqui, ó! É um Notocactus... Deixa eu ver mais para a luz. Notocactus Cristatoides. Olha essa coloração! Olha que lindeza! Apaixonada! Apaixonada! Aí, chegou mais um daquela família linda. Olha só! Que lindão! Que lindão! Que lindão! Esse é um... Estenocactus Luíde. Aqui a luz fica melhor, parece, né? Amarri! Amarri deitadinho ali. Estenocactus Luíde. Maravilhoso! Maravilhoso! Olha só! Comenta aí! Qual desses você gostou mais? Comenta aí! Continuando! Olha essa aqui, gente! Ai! Tá difícil de pegar! Enorme! Essa aqui, se eu não tô enganada, gente, é pote 14. Olha que maravilhosa! Essa também é uma mamilaria geminispina. Mamilaria geminispina. Olha que luxo! Que maravilhosa! Vou baixar ela aqui. E essa fofurinha aqui, que também parece da família da Lofofura, é uma matucana medsoniorum. Que dá uma flor maravilhosa, vermelhada, linda, 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 linda. Tô aguardando a minha florescer. A minha já tá com botões. Linda! Quem mais? Quem mais que chegou? Ah! Esse bonitão aqui, ó! Ai, meu Deus! Pera aí, que é difícil pegar, gente! Tem que pegar por baixo! Olha esse tesouro! Esse tesouro! Gente, eu amo! Eu amo esses cactos gordinhos, assim, olha! Olha que lindo! Eu amo demais! Esse daqui é quem? É um telocactus flavus. Também acredito que seja ou de pote 11 ou 14, porque ele tá bem grande, ó! É de cliente também, é da minha cliente querida Maria. Olha que lindeza! E é isso, gente! Eu tenho mais... Tenho... Porque chegaram várias caixas agora. E eu vou gravar um próximo vídeo, que esse já ficou grande, tá bom? Olha só! Meu Deus, apaixonada! E é isso! Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos, se você deseja adquirir algum cacto. Agora eu estou fazendo, recebendo pedidos por encomenda de cactos e eufórbias, tá? Suculentas, por enquanto, ainda não. Então, e são essas lindezas aqui que chegam pra mim, ó! É só me chamar lá no número que vai aparecer lá no... Nos comentários, tá bom? E deixa o seu comentário, qual você gostou mais? Qual você gosta mais? Qual você já tem? Qual a flor é linda, tá bom? Que eu vou amar ler o seu comentário. Beijo no coração e até o próximo vídeo!